Organização Fom Sociedade Civil, Hamoto, Curanulo, Resenrua, sem membro do Fórum, Organização Não-Governamental Timor-Leste, Fontil. Coordenador Gabinete e Apoio Sociedade Civil, Felipe da Costa, base jornalista e salão Luz Clarita Sexta Nedehan, encontro com a Assembleia Geral Membro Fontil. O governo não é programa, não é programa 2.10, não é programa de apoio ao Sociedade Civil. O governo todo tem consciência sobre o papel da sociedade civil. Também não é programa de apoio ao Assembleia Geral Membro Fontil. O governo é um apelo para a sociedade civil, mais proactividade, mais reticulidade, não é mais inovatividade para fazer o serviço para a sociedade civil. E a Biba Inovatil é um apelo para a sociedade civil, no uso de o serviço para a sociedade civil. E a Biba Inovatil é um apelo para a sociedade civil. STL News.